No primeiro encontro com jovens na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco foi recebido por uma multidão em Apoteose. Perante as bandeiras de mais de 180 países representados nesta jornada, o Papa deixou claro que, no que diz respeito aos jovens, na Igreja nenhum sobra, nenhum está a mais. Há espaço para todos, para todos. Na Igreja nenhum sobra, nenhum está a mais. Há espaço para todos. Segundo a Santa Sé, cerca de meio milhão de pessoas concentraram-se no Parque Eduardo VII, com enchente a chegar até ao Marquês de Pombal. O dia foi, contudo, abalado pela morte da peregrina francesa que sofreu um acidente no local onde estava acolhida. O Papa celebrou uma missa na nunciatura apostólica, com a presença de familiares da vítima. Até domingo são esperadas mais de um milhão de pessoas em Lisboa, neste que é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica. A Igreja Católica